O que é o João Gabriel, o Victor Augusto Pereira e o Fábio Santos? Parabéns atletas, vocês foram os campeões, vamos para cima do doberal, duplo bíceps, expansão dos orçais, bíceps e peitoral, de costas duplo bíceps, bíceps e peitoral, duplo bíceps e peitoral, duplo bíceps e peitoral. Três na lateral. Três na lateral. Obrigado, atletas, por favor, todos vocês, junto ao palco. Vamos lá, atletas, queria convidar vocês, vai fazer uma sessão de poses livres e a galera vindo junto, claro. Bora, galera. Bora. 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 E aí E aí